E então, gostou? Nossa, Tony, você foi demais. Foi minha primeira vez e gostei de ter sido com você. Foi muito rápido, mas pegou bem forte. É, por isso é importante usar proteção. É, ainda bem que você trouxe algumas, eu nem sabia como colocar. Você é muito melhor nisso do que eu. Não, você também foi boa, usou muito bem os quadris algumas vezes. Eu não pensei que fosse gostar tanto. É, e depois que você começa, é difícil parar. Eu sei.